Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos ver pessoal, se essa pessoa está pensando em você agora. É, o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão por você compartilhar esse vídeo, por você se inscrever no canal, por você fazer parte do canal Enigma do Oriente, é um privilégio ter você aqui. Opa, por isso eu agradeço, tá bom pessoal? É, lembrando a vocês, atendendo pedidos dos inscritos do canal, fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É exposta a ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá gente? Lembrando que fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa, tá pessoal? É, temos um grande número de concretização de trabalhos na área amorosa, isso é muito gratificante para o canal Enigma do Oriente, tá bom? E o nosso tema é se essa pessoa vai te procurar hoje, as cartas estão voando. Será que essa pessoa vai te procurar hoje? É, mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te procurar hoje. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá, vamos descobrir juntinhos se essa pessoa vai te procurar hoje. Vamos tirar aqui o conselinho do universo, né? O recadinho dos anjos, pra saber se a gente vai ter a procura dessa pessoa, hein? Vai deixando seu like aí enquanto isso, pessoal. Não perde tempo não. Deixa o seu like e ative o sininho, né gente? Toda vez que tiver um vídeo novo, com o sininho ativado, você é sempre notificado. Bom, as três opções estão feitas. Pra você que gosta de um tempinho a mais pra escolher as cartas, dá pausa no seu vídeo aí, faça a sua escolha o tempo que você quiser. Montinho 3, o baralhinho azul claro. Montinho 2, o baralhinho branco. Montinho 1, o baralhinho roxo. Eu vou dar continuidade. Como eu falei, dê pausa aí, se você não conseguiu escolher. Vamos na opção número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou em você hoje, ou está não, está pensando em você agora, desculpa. Separação. O tempo longe do seu parceiro está no horizonte. Ou seja, essa pessoa está pensando na separação que vocês tiveram. Gente, olha isso. Está pensando agora nisso, realmente aqui, ó. É, poderosa, poderosa você, hein? Essa pessoa está pensando muito na separação de vocês, tá? O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, já sabemos que essa pessoa está pensando agora na separação que vocês tiveram. Ela está pensando nesse corte, nesse término, nesse bloqueio. Está pensando com amor, gente. Ela está pensando em resolver. Por quê? Se a pessoa entende que você é uma pessoa fiel, uma pessoa confiável, uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ela realmente não entende por que houve esse rompimento. Essa pessoa está te vigiando. Está pensando direitinho em uma forma de agir. Por quê? Essa pessoa está com muita saudade de você. Veja que essa pessoa com a esperança de um recomeço. Ela está bem otimista por uma renovação entre vocês, tá? E realmente ela está tendo reconhecimento do amor que você representava para ela. Ou do amor que você era na vida dela. E vejo ela querendo lhe trazer uma leveza para essa situação. Vindo com mais alegria. Querendo ter alegria com você. Querendo solucionar esse distanciamento, esse rompimento. Aqui, essa pessoa está pensando em você agora, dessa maneira. Qual maneira? Ela realmente gostaria muito de consertar esse término, esse distanciamento que vocês tiveram aí. Porque essa pessoa está com muita saudade de você. Parabéns para quem escolheu a opção número 1. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços. Em especialidade, feitiços de amor, gente. Promoção no A por Tempo Limitado. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de WhatsApp, tá pessoal? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Deixe no comentário seu país, sua cidade, seu estado. Opção 2. Se essa pessoa está pensando em você agora. Vamos ver. Você que escolheu a opção 2. Finança e carreira. A questão financeira são um fato em sua vida amorosa agora. Olha. Se a pessoa está pensando no lado dela financeiro agora. Relacionado a você. Ou seja, se a pessoa está pensando em ter uma estabilidade melhor para poder fazer alguma coisa com você. Vamos descobrir. O que essa pessoa está pensando agora em relação a você? Já vimos que tem o lado financeiro aí, né? O lado do equilíbrio. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Bom, essa pessoa está pensando sim em se firmar, se estabelecer financeiramente para poder realmente ter um início com você, para poder te fazer algum tipo de oferta. Vejo que aqui está tendo separação também. E essa pessoa quer um novo ciclo. Quer um ciclo com prosperidade financeira, prosperidade amorosa. Ela quer voltar para o seu caminho mais equilibrada financeiramente, tá? Para poder assumir você. E esse é o pensamento dessa pessoa. Tem muito amor. Está sofrendo. Está com desgaste longe de você. Ela quer te encontrar, quer marcar um encontro com você, para poder abrir o coração, para poder falar realmente o que você merece ouvir. Ou seja, essa pessoa está querendo se equilibrar financeiramente, para poder montar ou dar uma estrutura para você. Para quem já tem uma condição financeira estável, essa pessoa tomou algum prejuízo, aonde ela realmente está tentando se equilibrar depois desse prejuízo, para poder ficar com a mente boa só para você. Essa pessoa vai te propor um relacionamento mais sério, tá, gente? Vem mudança. Para quem está separado, vem mudança aí. Essa pessoa vai te surpreender com uma novidade bem positiva. Eu vejo que esse termo, esse afastamento aqui, para a maioria das pessoas, não vai se permanecer. Para quem não está afastado, se a pessoa ficou um pouquinho mais fria, é porque ela está passando por problemas financeiros, aonde ela vai solucionar e vai voltar a ser a pessoa em que você era, tá, gente? Para quem não teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, assim que ela se estabelecer financeiramente, tá, gente? Parabéns para quem escolheu aqui a opção número 2, Camar o Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer feitiço. Em especialidade na área amorosa. Lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Opção 3, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje ou está pensando em você agora, se essa pessoa está pensando em você agora, vamos ver. Presta atenção, as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta estão ligados. Vamos ver quais são os sinais de alerta que o universo está pedindo para você prestar atenção, pessoal. Olha isso, olha isso. A pessoa estava pensando em você agora sim, gente. Liga o seu sinalzinho de alerta aí. Vamos ver o porquê. Ah, entendi. Entendi tudo, mano. Gente, essa pessoa realmente está pensando em você agora sim, tá? E o universo pede para você ficar ligada. Se você quer essa pessoa, essa pessoa está te observando. Toma cuidado no que você posta, no que você faz aí. Essa pessoa está muito ruim, muito mal com a finalização que você estiver. A maioria das pessoas aqui, ouve um término realmente, tá? Essa pessoa quer um ciclo novo. Existe muito amor aqui, já existe todo um riso. Eita, já tem raiz esse amor de vocês aí. A pessoa pensa demais em você, tá? Você está muito presente na mente dessa pessoa. Essa pessoa tem um amor por você, tem um amor forte, um amor verdadeiro, tem muitos sentimentos. Quer trazer um carinho, quer trazer alegria para a sua vida. A confusão mental dessa pessoa já passou, tá? Ela não tem dúvida do que ela sente. Vejo que ela não se abria, não falava o que ela sentia. Porém, essa pessoa vem trazendo uma harmonia para a vida de vocês aí. É uma pessoa que, nesse momento, é uma pessoa mais leal, mais confiável, mais amorosa. E ela vai sim, tá? Falar com você, vai te procurar. Movida por esse amor, por esse desejo, tá? Muitos aqui que estão afastados, bloqueados, vai ter reconciliação, ok? Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai sim deixar esse amor fluir. É uma pessoa desconfiada, depois de uma decepção que ela teve. Porém, ela vai se permitir, sim, uma nova oportunidade na área amorosa. E você faz parte, tá? Dessa nova etapa na vida dessa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.